Recriando Free Fire Free Fire Com Alec, eu não sei quem é Alec Deixa eu deixar o like Deixa o like Free Fire Boa, boa Investir, porque isso aqui é investimento Isso aqui são só produtos essenciais para o ser humano crescer na vida Mas o que interessa é que é o vídeo de hoje Que é um pouco especial, quase especial Porque esse aqui é basicamente o vídeo mais pedido no meu canal inteiro Provavelmente depois de Cold Trauma, o top comentário Recria Free Fire, recria Free Fire, por favor Recria Free Fire, pelo amor de Deus Recria Free Fire, recria Então já que vocês pediram tanto assim Chegou o final do ano, dezembro é o mês que mais ganha dinheiro com a de 6 Eu vou escolher essa data sem nenhuma pretensão Pra poder fazer esse vídeo pra vocês E no título tá falando que eu vou recriar Free Fire Mas eu acho que isso é a mesma coisa do PUBG Que é a mesma merda E se você falar que é diferente, seu pai é careca Diferentemente dos outros vídeos que eu faço criando jogos aleatórios Esse aqui é uma série diferente Que eu vou basicamente fazer um jogo, só que mil vezes melhor E o que isso significa, você me pergunta É basicamente pegar um jogo aleatório que eu vou recriar E deixar ele 3 bilhões de vezes pior, mais cagado Botar um monte de lixo nele pra ficar uma jossa Mas eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso Porque Free Fire a gente já sabe que já é... Bom, é bom, é bom, é Não é bom, não é? Como Free Fire não tem nenhum personagem principal É só um monte de skin genérica pra deixar a arena rica Vou escolher o último príncipe brasileiro pra ser estrela desse jogo Eu vou basicamente fazer o Alec dentro do Free Fire Ah, então com o Alec... Com o Alec... Eu achei que ele ia participar do vídeo Não, isso aqui perdeu o controle, já cancela Então vamos parar de enrolação e agora tá na hora de recriar o Free Fire Só que mil vezes melhor com o Alec como protagonista Isso aqui tá longe, nossa, acabou Como a maioria das vezes eu comecei esse projeto modelando o bonecão do Alec Eu quero é ver Eu comecei a fazer ele com base em outro modelo que eu já tinha Tentei fazer parecido com ele E usei o próprio rosto dele pra colocar dentro do boneco Você pode ver que ficou uma maravilha Olha essa beleza, ficou perfeito Ficou uma perfeição E logo em seguida eu passei esse modelo que eu tinha feito Pra um site chamado Mixamo Que tem várias animações pra você poder baixar Eu apliquei várias dessas animações desse modelo E passei ele pro Unity Que é a engine que eu uso pra criar esses jogos A primeira coisa que eu fiz foi criar um plano pro boneco ficar E eu dei uma melhorada na imagem do jogo Mudando o pós-processamento pra deixar ele com uma cor mais bonita Dei uma ajustada na câmera também E comecei a fazer o primeiro teste do jogo Essa aí é a primeira movimentação que eu tentei fazer Você pode ver que o boneco não tá com as animações prontas E depois disso eu importei as animações em si E também o modelo de uma arma pra poder usar no jogo Coloquei essa arma na mão do boneco Pra fingir que ele tá segurando a arma Coloquei também uma mira nela Já que o Free Fire por outro motivo todas as armas tem mira E aí começou o trabalho de animação Eu peguei aquelas animações que eu tinha pegado no site E comecei a editar elas Pra ficar parecido com as animações do Free Fire e do PUBG E aí esse foi o primeiro teste de animação Da animação dele correndo com a arma pra cima Que é uma animação muito foda por sinal E aproveitando que eu tava mexendo nas animações Eu fiz o sistema de mira no jogo Pra quando você apertar o botão direito Você mirar E aí mudar a câmera Esse vídeo tá freneto E com isso eu fiz o sistema de tiro também do jogo Pra você poder atirar e tal E passando um pouco pra parte visual Eu comecei a fazer o HUD do jogo A interface do Free Fire Não é muito complexa Então ficou até que legalzinho Eu também comecei a configurar o pulo do jogo Como vocês podem ver Ainda tá bem bugado Mas de modo geral O jogo tava começando a tomar jeito E pareceu o Free Fire E outra coisa que o Free Fire tem É um mini mapa ali do lado esquerdo Então eu fiz esse mini mapa Com as câmeras do Unity E continuei a fazer o HUD do jogo Porque é meio que o HUD fake Porque esse HUD não se mexe direito A única coisa que se mexe ali é a munição Eu fiz uma construçãozinha Pra deixar um pouco mais legal o cenário Só pra mim ter uma ideia De como vai ficar as proporções e tal E também comecei a fazer O primeiro inimigo do jogo Na verdade nem é um inimigo ainda É mais o sistema de um objeto Conseguir morrer com um tiro da arma Quando uma bala atravessar esse objeto Ele vai meio que perder vida E eventualmente desaparecer E pra que isso aconteça A gente precisa de uma bala Então eu fiz essa bala Esse projétil E configurei tudo pra fazer a arma Atirar ele em direção Aonde você tá mirando E no final consegui fazer funcionar E também aproveitei Pra dar uma rodada no mapa Pra ver como é que tá o gameplay Se tá tudo legal Se tá ficando show E não é que tá ficando parecido É, tá idêntico ao Free Fire Só que tá mil vezes melhor Obviamente Tá faltando muita coisa ainda Depois de duas horas rodando no mapa Eu comecei a pensar Em como eu faria o sistema De pular por obstáculos do jogo Então eu tinha uma ideia mais fácil De todas Que era só fazer ele literalmente Pular da altura que era necessária E como vocês podem ver O resultado Não ficou dos melhores Mas tudo assim Tá bom, tá ótimo E aproveitei também Pra poder mudar o rosto do Alec Aquele último rosto Que eu fiz que ficou muito ruim Então mudei pra ele Pra ele estar bem melhor Tá mil vezes melhor Só que eu tudei alguns itens Pra você poder lutear no jogo E comecei a fazer os inimigos também Que são a obra-prima O primeiro inimigo É o boneco Stick Da placa de proibido fumar E aí depois de diversos bugs absurdos E um bom tempo Tentando corrigir Todas as desgraças do jogo Até agora Eu consegui fazer Ficar um pouco estável Então eu fiz outras partes do jogo Como por exemplo A parte onde você tá caindo Do avião do jogo E com todas essas partes Da gameplay meio que prontas Eu fui fazer o cenário Eu tentei fazer uma ilha parecida Mano, eu amei o inimigo, boy É a placa de proibido fumar Vida com a ilha De todos os jogos De Battle Royale do universo Que é basicamente Uma ilha cheia de árvores E com grama No meio do nada Eu tentei deixá-la Um pouco mais diferenciada Colocando algumas outras texturas Pela ilha Pra não ficar só Aquela mesma textura de grama sempre E depois de dar um belo trato Em todo o relevo E nas texturas da ilha Sabe, eu fiquei muito tempo Fazendo isso Por algum motivo Que não vai nem fazer Tanta diferença lá na frente Eu fiz também várias construções E outras coisinhas Que vocês vão ver mais No gameplay Mas eu acho que é isso Esse foi o desenvolvimento Do meu Free Fire E agora tá na hora De ver o resultado dele Que vai ser só a desgraça Só o demônio Tá moscando E fico o dia inteiro Vendo vídeos inúteis Não Caralho Bicho Tem 10 anos Tudo mesmo comercial Bicho Não teve a ganha Tua cara não E olha só que beleza Já tamo aqui Descendo no nosso mapa Tá até bem lagado O Alec Descendo na bico Cigarro gigante Tá, vamos descer Ó, tamo chegando Ó, chegamos Boa Agora é só Procurar loot Olha, já A primeira coisa que a gente vê Aqui é um isqueiro Da Bic Vamos pegar o isqueiro Da Bic Peguei um isqueiro Vamos subir aqui nessa casa Aqui Vamos ver o que tem aqui Ó Mais um cigarro Pegar um cigarro Como a gente é o Alec Porque o nosso objetivo É pegar cigarro Isqueiro da Bic E sobreviver, óbvio Que isso aqui é um Battle Royale O último que sobreviver É o melhor Ó o Miranha aqui Tinha sentado o prego No Miranha Ele quer me matar Porque é o cigarro da câncer Ó, vou subir aqui na casa Procurar mais loot A árvore entrando A árvore entrando aqui Dentro da casa Vou pegar mais cigarro Aqui, ó Vamos pular aqui, ó Aí tá A toca de proibido fumar Já tá putaça comigo aqui Sentar o prego aqui Tá todo mundo atrás de mim, pô Tá todo mundo aqui Sem loot Vindo atrás de mim Só por causa que eu já Spawnei Fumar não, pô Cigarro da câncer Fumar não, pô Cigarro da câncer Fumar um MP aqui Não tem como, ó Tá todo mundo aqui Já vou sentar o prego Todo mundo Já morre Morre já Todo mundo atrás de mim Sai, vai Vai procurar seu loot Vai, vai pra aquela casa ali, ó Os caras andando aqui Sem nada na mão Vai, vai pra lá Vai pra lá Vou vir pra cá aqui Pra conseguir mais loot Eu preciso de loot O importante é que ele pegar loot Quanto mais loot aqui Mais preparado eu vou estar E esses caras aqui Não vão dar nada pra mim, ó Pegar mais um cigarro aqui, ó Mais um cigarro Vai, vamos matar esses cornos aqui Senão eles vão atrapalhar nós Vão ficar dando soquinho na gente Aí a gente perde vida, vai Vai, beleza Ele fica falando cigarro da câncer Mas acho que tá baixo demais Nem sei se dá pra ouvir Ah, então realmente ele botou, né Vamos subir aquele morrinho ali Que tem mais isqueira ali A gente tem que pegar bastante cigarro e isqueira Pra poder turbinar o Alec, mano Alec é movido a cigarro e isqueira Ó o Alec Vai, vamos lá, vai Vamos seguir por aqui Eu acho que é por aqui que tem mais isqueira Tem um casebrinho ali pra praia Perto da praia tem um casebrinho Vamos citar o prego nessa placa aqui Morre, diabo Beleza, morreu Ó o miranhão aqui, ó Vários miras Ah, ele falou, ele falou, ele falou, cara Vai, 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 vai Sai daqui, vai pra lá Vai pra outro canto, vai Esse jogo aqui é incrível O objetivo dele é um free fire do Alec Que o objetivo dele é você pegar cigarro e isqueira, mano Na moral, eu desisto da minha vida Vai, vai, vamos chegar na praia ali Que ali na orla já tem coisa interessante ali, ó Tem mais um cigarro aqui no meio do caminho Vamos pegar ele aqui Peguei mais um Ó, já tô com sete cigarros e cinco isqueira aqui, ó Dez kills já, tem que pegar mais kills Tem que fazer mais buiá agora Ai, meu Deus do céu, sai, sai Eu vou recarregar, tá recarregando Ele nem tem animação de recarregar Ele só recarrega a munição Ele simplesmente aparece E a munição infinita também Eu fiz esse jogo com a munição infinita Porque eu tava com preguiça mesmo De fazer uma munição boa E como o tema desse vídeo é mil vezes melhor Eu tenho essa desculpa poética Pra poder fazer o jogo todo cagado Porque essa é a graça do jogo Vai, vamos lá, ó Vamos pegar mais kills aqui, ó Dizer sim, skill Pegar no mínimo mais vinte kills Pra fazer os buiá Vai, cadê os caras, cadê os caras Tem que ser vinte, né Vamos limpar a orla A orla tem uma parada interessante, ó Vamos descer aqui, ó Vamos descer essa montanha um pouco mais suave Com essa animação do Alec Sei lá A gente tem duas animações desse jogo Uma animação de a gente correndo Que a gente fica a arma pra cima E outra animação que a gente tá meio que dando uns trotezinho Que ele fica a arma pra baixo E esse rosto do Alec aqui tá imperdito Dá a cara dela, a cara dela Essa é a mão de rua, tio, nos bangos Todos os bangos Beleza, estamos chegando aqui na orla Essa casa é abrindo verde Aqui tem mais um isqueiro-bique, ó Mais um isqueiro-bique, peguei o isqueirão Vamos pular aqui em cima, ó Meu Deus do céu, bugadão, ó Mais um cigarro aqui Mais outro cigarro aqui Eu tô com nove cigarros Preciso pelo menos uns dez cigarros aqui Pra fazer o Alec turma aqui Cadê? Ali na frente a gente tem a nossa praia Que tá incrível Não tem muita coisa Eu acho que tá até bugado Não nem vou chegar tão perto Senão o jogo vai explodir Vai crash, né? A preguiça define esse projeto Mas não importa Esse aqui é o Alec E o Alec tá no Free Fire, mano Meu Free Fire é meu E eu posso fazer o que eu quiser com ele Vou destruí-lo da forma que eu precisar Porque se fosse Free Fire Mil vezes melhor mesmo Eu era basicamente Free Fire não existir Faca de proibido filmado de São Paulo Morre, pronto Faz um mirante Sai, sai, sai Esse aqui tá com boost Tá com faca esse aqui Pronto, morreu Vou ter que achar mais um cigarro, mano Onde é que tem cigarro aqui? Putz, eu acho que deve ter cigarro Aqui em cima da montanha Aqui, eu não lembro se eu coloquei Ali, 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 ó Mais um cigarro Aí, mais um cigarro aqui, ó Meu Deus, peguei Peguei Caralho, peguei Vai, vai, bora, bora, bora E é lá Ó o Air Drop caindo ali Vamos lá buscar o Air Drop, rapaz Eu quero o Air Drop O que o Air Drop vai me proporcionar Nesse tipo de experiência Aqui nesse free fire Tem que fazer buiá aqui hoje Não posso fazer feio Eu tenho mais um cigarro aqui no meio do caminho Deixa eu pegar Peguei Olha, olha, olha Olha o Air Drop Mas antes de abrir esse Air Drop Eu tenho que fazer uma oferenda pra ele Porque ele não vai abrir sozinho Então vamos fazer uma oferenda pra Air Drop Vai, Air Drop, por favor Ele botou a dancinha, pô Ó o Alec Eita, pô, o bicho tá levantando Air Drop Que isso, tá levantando Air Drop Bugou o Air Drop todo Vamos abrir esse Air Drop logo Aí, deu certo Ele fez uma animação Ô, Alec Uma hora e meia que você não fuma, hein Não fumou Você vai acabar com isso, pô Eu never wish never way Acordei mais suado que tampa de marmita Vai tomar no cu, pô Tô mais lesado do que quem acreditou na campanha da Adidas Meu Deus, mano Meu Deus Ó, deixa eu falar um bagulho pra vocês Ontem eu reagi Foi ontem? Foi ontem, foi antes de ontem Eu reagi ao vídeo do Sword Art Online Que muita gente pediu, tá ligado? Mas, não sei O YouTube bugou Não sei Tipo Olha aqui, tá ligado? Olha aqui, pô Olha aqui Acho que o YouTube não divulgou esse vídeo Eu até abri depois pra ver o analítico dele Tá bugadaço Ele tá com 140 visualizações Normalmente pega mais de mil Não entendi Não entendi Mas é isso Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui O vídeo do Kirito vai estar aparecendo aqui Seja pra quem quiser ver, tá ligado? E é isso Tchau